Música Eu sou o subtenente Otávio Ferreira Delbuquerque, eu sou mecânico também dessa viatura aqui que nós estamos agora, que é a viatura Bergpanzer e agora nós vamos dar uma volta aqui para que o Caiafa tenha uma noção como é que é o trajeto, que a gente vai fazer um trajeto curto só para ele ter uma noção como esse carro aqui, a facilidade é um carro mais moderno, é um carro mais tranquilo e anda mais macio a gente blinca aqui que é o áudio dos blindados, a gente vai dar uma volta e depois vamos fazer um pivoteamento aqui em frente à oficina quando ele gira, uma lagarta para frente, outra para trás, ele faz um zerinho, ele gira no lugar, tem essa facilidade de manobra então só para vocês terem uma ideia Acionando a viatura Bergpanzer E aí E aí E aí Vamos lá. 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 trabalhar com ele aqui na sessão ou podemos ir até em campo também no apoio a brigada como foi feito ano passado na operação aço esse material foi para o campo então antes do tiro foi feita a boroscopia nos carros que iam atirar né para verificar a fissura imperfeição na raia né morça na raia então é melhorando assim a segurança o guerreiro com boroscópio introduzido dentro do tubo isso aqui é um tubo de 105 milímetros como vocês estão vendo pelas marcações aqui ó tá o militar introduz esse equipamento aqui no tubo e vai girando ele realizando a inspeção ele tem essas escalas através dessas escalas ele tem uma noção muito correta de aonde está o problema no tubo né e o pessoal pode identificar isolar o problema é durante a inspeção né a gente ir para examinar um tubo a gente leva mais ou menos uma hora uma hora e meia para fazer análise porque a gente vai olhando a imagem do 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 monitor é bem pequena né então a gente tem que bem devagar né para poder examinar centímetro por centímetro do do interior do tubo eu sou subtenente andrei alberto zotvon tromchinski é sou mecânico de viaturas blindadas fui formado pela escola de material bélico em 1995 desde então eu sou da carreira de sargentos mecânicos do exército desde desde 95 da minha formação eu fui me especializando fazendo diversos cursos na área em viaturas blindadas do exército brasileiro e vou apresentar para vocês aqui o nosso pavilhão oficina de blindados do quinto batalhão logístico falar um pouco do nosso modo de trabalho aqui dentro da oficina então a viatura blindada que está aqui na nossa frente ela serve de exemplo para os senhores entenderem se nós separarmos essa viatura a torre tirar a torre dela que compreende o canhão os componentes colocarmos do lado ela vai sobrar a parte de baixo que nós chamamos de chassi e a parte de cima que a torre então na na torre existem uns técnicos os técnicos especialistas que são os mecânicos de torre os sargentos mecânicos de torre eles são habilitados a mexer nos componentes eletrônicos optrônicos e de direção e tiro do blindado e a parte que sobrou ali de baixo a gente chama de chassi existem os mecânicos de chassi então é pessoal que trabalha com motor com a caixa de transmissão né com todo trem de rolamento do blindado então o nosso trabalho aqui ele se divide em duas sessões e o pavilhão está dividido dessa forma de um lado a turma é a equipe de chassi e do outro lado a equipe de torre eu vou caminhar um pouco vou apresentar para os senhores aqui né aqui na frente nós temos uma uma viatura blindada leopardo que está sofrendo uma manutenção de torre então a equipe de manutenção de torre está trabalhando nela fazendo diversos trabalhos aí no tubo e nos sistemas de direção e tiro e optrônicos né temos aqui já ligadas nela aqui um carregador de bateria uma fonte de alimentação externa porque cada vez que você vai utilizar o giro da torre você tem que ligar a viatura e os motores hidráulicos que movimentam aqui esse conjunto eles eles demandam uma carga uma corrente muito alta então a turma do armamento eu chamo de turma porque aqui a gente trabalha num time né uma equipe a equipe de armamento usualmente liga esse equipamento para que você possa trabalhar na viatura e sem descarregar as baterias dela então ao lado a nós aproveitamos um box para trabalhar com as viaturas especiais então temos aqui uma viatura blindada especial socorro do leopardo a o berg panzer conhecido nosso berg panzer está aqui com vários equipamentos ao lado né temos um técnico é da empresa de raio metal alemão então ele vem da alemanha cada três meses para trabalhar na viatura e só os alemães trabalham nas viaturas especiais então tem uma equipe nossa sempre acompanhando mas sob coordenação de um dos técnicos da raio metal vamos seguir adiante aqui eu vou passar agora para a sessão de chassi para os senhores verem como é que funciona aqui o a sequência das atividades que ocorrem aqui no nosso pavilhão então aqui é é a parte que normalmente nós trabalhamos na na parte de baixo da viatura a gente chama assim eu vou chamar agora o meu companheiro de turma aqui o subtenente de albuquerque e ele vai dar algumas explicações de como funciona o trabalho aqui dentro eu sou o subtenente otávio ferreira de albuquerque da turma de 95 da escola de material bélico e também sou especialista em blindados a partir da formação também passei a fazer vários cursos de na área de blindados e hoje me especializei na família leopardo que inclui tanto a viatura de combate a viatura guepardo lança-ponte engenharia e o berg panzer então todos os carros da família leopardo eles possuem uma característica de utilizam a mesma motorização então nós temos motor e caixa são iguais para todas as viaturas eu posso inclusive pegar o berg panzer e tirar o motor de um carro e passar para o outro não tem problema nenhum e aqui nesta oficina como subtenente andrei já começou passando ali o lado da parte de 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 torre aqui nós trabalhamos com chassi da viatura então no chassi o que nós fazemos nós precisamos para ter uma idéia nós precisamos tirar o conjunto de força aqui na nossa frente que nós chamamos de conjunto de força o motor ea caixa então tem que sacar ele completo não consegue tirar ele separadamente e até para uma troca de óleo nós temos que tirar o motor da viatura então a viatura a blindagem dela é totalmente fechada e nós não temos acesso então para fazer uma troca de óleo nós temos que sacar o conjunto de força em torno de 4800 quilos conjunto de força então nessa nesse lado da oficina nós temos uma ponte rolante uma talha de sete toneladas e meia e com essa ponte nós podemos fazer essa manutenção então praticamente todas as manutenções são realizadas temos que tirar o motor e nós funcionamos motor fora da viatura para teste então nós trabalhamos aqui com toda além da família leopardo nós trabalhamos também com a família m de origem dos estados unidos então nós sabemos temos aqui o m113 que foi modernizado aqui no nosso parque 5 e agora depois eles estarem nos bibis no 13 bibis no 20 bibis vem aqui para o quinto blog para realizar manutenção temos também ao final lá o m88 que essa viatura ela é a viatura socorro da do m60 então m60 hoje está aí está no mato grosso mas nós temos aqui ainda para apoiar nossa brigada blindada como ela é uma viatura socorro blindada ela pode socorrer qualquer outro qualquer blindado porque é uma viatura grande a viatura que tem capacidade e hoje inclusive ela está em manutenção nós estamos aqui com o conjunto de força lá o motor e caixa do m60 nós tiramos ele apresentou um problema aí tá com baixa compressão e aí nós tiramos o motor para verificar né tá perdendo potência e nós tiramos o motor para fazer essa manutenção então como eu falei utilizamos a ponte rolante tira o motor aqui ó e nós levamos esse conjunto de força para uma área de lavação então leva esse motor para a lavação nós lavamos e todas as peças que são desmontadas nós temos aqui ao lado uma máquina lava peça então seria ali uma máquina lava louça gigante ali para o pessoal entender então nós colocamos essas equipamentos dentro da máquina essa máquina é fechada e ela lava com com um produto desengraxante e ela chega a 80 graus de temperatura então tem ali um cesto giratório jatos de água sob pressão com esse produto desengraxante então a gente tira aqui e faz a manutenção então a gente trabalha em um ambiente limpo como nosso comandante falou uma das oficinas mais modernas do nosso exército então nós temos aqui a honra de trabalhar nessa oficina com todos os equipamentos com ferramental necessário temos passamos ali para passamos por uma empilhadeira de sete toneladas que a gente pode movimentar se precisar tirar o conjunto de força ou qualquer outra peça da viatura e movimentar nós temos o equipamento para fazer isso e temos todo o ferramental necessário do tanto da família m quanto dos leopards senhor roberto caiafa em nome de toda a nossa equipe de manutenção das viaturas blindadas do nosso exército brasileiro queremos dizer que foi uma honra recebê-lo aqui no nosso batalhão o batalhão estará sempre de portas abertas a sua equipe e queremos desejar muito sucesso a todos os seus ouvintes a todos aqueles que acompanham o seu canal nós é nos sentimos muito honrados com a visita e queremos dizer que para o nosso batalhão é termos essa equipe aqui tão profissional essa equipe tão capacitada para realizar as manutenções nos dá muito orgulho para mim em especial como comandante do quinto batalhão de logístico é uma honra realmente ter essa equipe e podemos fazer a manutenção das viaturas blindadas do nosso exército brasileiro somos muito orgulhosos de fazermos parte da instituição que é de que tem maior credibilidade perante a nossa população brasileira muito obrigado pela sua visita eu que agradeço coronel muito obrigado eu costumo dizer que jornalista sem acesso ele não é nada e os senhores me receberam na casa dos senhores de porta abertas é e a fidalguia daqui da da tropa habilidade aqui no sul do brasil é uma coisa que eu vou levar pra sempre comigo muito obrigado mesmo agradeço a todos vocês há 28 anos atrás eu era moleque com 19 anos de idade servindo no comando da quarta divisão de exército em belo horizonte e quase 30 anos depois eu tenho oportunidade de estar sempre vivendo junto do meu exército o exército que escolhi para ser voluntário para servir muito obrigado queremos lhe deixar uma lembrança que é a foto da sua vinda aqui é já tá impressa já conseguimos imprimi-la em primeira mão queremos lhe deixar essa essa foto com os cumprimentos de todos os militares aqui do quinto batalhão logístico seja muito feliz muito obrigado queremos deixar também aqui com o coronel cláudio roberto também representando a quinta brigada seja muito feliz realmente que deus abençoe todos os seus ouvintes e a sua equipe obrigada obrigada continência para todos os לעs o que eu vou a toda montanha obrigado e então vamos lhe dar uma vez para encerrar aqui ó a visita com o braço da tropa blindada aqui no da nossa aqui para brigar de cavalaria brindada é aço então nosso comandante vai ficar como nós vamos gravar aqui mas aqui ela tem de acabar o ar mesmo Vamos lá, pronta a imagem Quinto Batalhão Logístico Assupo! Assupo!